E aí pessoal, vamos fazer um jogo, é agora que a criança chora e a mãe não vai ver, porque começa a complicar, né? Até então o nosso jogo tá bem simplinho, no máximo que ele tem aqui é um pulo duplo, né? Mas ele começa a ter alguns problemas já, tá? Quais problemas a gente vai ter aqui? O que eu quero fazer? Eu quero fazer tipo um esquema de tabela, então basicamente o que eu quero é fazer o seguinte Vai ter aqui, ó, eu quero pegar e dar um pulo, daqui pra cá, da parede pra outra parede, né? Imagina que o pulo duplo não vai ser o suficiente, eu quero pegar daqui, da parede pra outra parede, essa é a ideia, né? Por enquanto o pulo duplo tá salvando aqui, né? Caramba! Tem um esquema aqui, tem um bug aqui, já vi que tem um bug aqui, né? Você tá vendo aqui, ó, a aceleração dele tá gigantesca Se você apertar muito rápido, né? Ele meio que soma as duas forças, né? Então a gente vai ter que resetar Tá, vamos começar corrigindo esse bug, então Basicamente o que acontece é que quando você pula, você adiciona uma força Mas essa força A gente vai precisar primeiro limitar a velocidade, tá? Então vamos pegar aqui e fazer mais ou menos o esquema que a gente fez aqui, ó Tá? E a diferença vai ser que Você Vai pegar a velocidade Ao invés De calcular aqui o x A gente vai trabalhar o y A gente vai pegar o y E vai colocar aqui os valores Então eu vou criar uma variável aqui, ó Public float Max jump Speed jump Tá? E aí a gente consegue fazer o mesmo esquema, só que pro pulo Então vai ser menos max speed jump E Mais max speed jump E dessa maneira A gente consegue evitar Que ele Faça esse pulo gigantesco, né? Porque senão o jogo ele não fica muito previsível, né? E previsibilidade é um negócio que Que importa muito, ó Então agora eu tô apertando duas vezes rápido, ó Não adianta, ó Ele não vai Se você não tiver a previsibilidade no No seu jogo Meio que fica difícil de você Saber Quando que vai acontecer as coisas, né? Tá? Aí tem um outro defeitinho que eu vi aqui, né? Por exemplo, aqui, ó Eu caí e depois eu pulo, né? Isso é um negócio que também é meio chato Mas isso é fácil de arrumar, né? Basicamente A gente verifica aqui, ó A gente tem essa variável IsGround, né? A gente verifica If Jumps Equals Zero And IsGround Se eu não tiver pulado ainda E eu tiver no chão Aí eu consigo pular Se eu tiver Se eu tiver Pulado Mas eu não tiver no chão Aí eu não vou conseguir pular Esse é um outro Ajuste fino aí Que ele vai fazer Então tá aí Peraí Que ele não corrigiu o meu problema, não Ele voltou até um pulo só Peraí Se o pulo Foi igual a zero Ou Pulo Maior que zero Que aí se ele já tiver Fora do chão Aí ele tem que tá Pelo menos no segundo pulo Senão meio que você ganha Um terceiro pulo, né? Então agora A ideia é a seguinte Eu vou cair E vou tentar pular Ele ainda funciona Peraí Tá, vamos verificar Por que que não tá funcionando Clica aqui no debug Aí a gente consegue ver Jumps Jumps é igual a zero, né? Se eu vier aqui Ok, peraí Eu caí Teoricamente Se o jumps Igual a zero Isso aqui é um Vou colocar assim Ou Jumps Que eu tô achando Que ele tá caindo Aqui Is ground Correto Entendi O problema É que A gente vai precisar Criar aqui Void On Trigger Exit Tá Porque dessa maneira Quando ele tiver Saindo fora da plataforma O is ground Vai passar a ser Is ground Aqui tá marcado Como True Se eu pular Fica falso Se encostar Fica true Se eu sair do barranco Fica falso E esse é o momento Que eu não posso pular Tá vendo? Aí eu não consigo pular Se eu tiver no ar Se eu tiver na beiradinha Eu não consigo pular Mas se eu cair E tentar pular Não vai funcionar Isso aqui Ajuda Na hora De a gente fazer O jogo mais consistente Tá aí Ok Agora A gente vai simplesmente Adicionar alguns Parâmetros De colisão Pra que a gente saiba Que ele está Acostando na parede Ou não Então da mesma maneira Que eu fiz o Foot Collider Eu vou fazer O Right Collider E o Left Collider O Foot Collider Tem que estar fora Do Model Porque o Model A gente inverte ele E eu vou chamar aqui De Right Collider Tá ok Esse Right Collider Vamos adicionar aqui É só Simplesmente Um colisorzinho Do lado direito Vamos mudar a tag dele Aqui Vamos colocar Azul E eu Vou copiar Esse aqui E chamar de Left Collider Né E esse aqui Eu vou botar verdinho Só pra gente Ter uma diferença Tá Agora É um pouquinho Mais complicado Por que No caso aqui O nosso Trigger Ele não verifica O Collider Então o que a gente Pode fazer Se a gente vier aqui E dar um Debug .log Collider Que informação Que ele traz Pra gente Ele traz Informação De quem Ele está Colidindo Olha lá A informação De quem Ele está Colidindo Mas A gente Pode pegar Aqui Deixa eu olhar Aqui Na documentação Desse camarada Help About You To Script Reference Tentar Dar um Bizu No Chrome Vamos abrir No Chrome Ele Abriu Pra mim On Trigger On Trigger Enter Como que funciona Ele Verifica Sempre a colisão Do outro Mas a gente Não sabe Quem colidiu Isso vai ser Um problema Pra gente A gente Consegue Pegar Aqui As informações Do Collider Enable Contact Offset Eu estou tentando Ver se a gente Acha um Outro Jeito Fazer Isso Tá Não vou Conseguir Galera Então Eu vou Fazer Diferente Qual Que é o Maior Problema Que a gente Tem Aqui O Problema Que a gente Não consegue Diferenciar Quais Dos Colisores Aqui Colidiu Com O Que Quais Colisores Aqui Foram Ativados Porque ele Mostra Pra mim Quem Ele Colidiu Não Quem Foi O Colisor Então Dessa 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 Maneira Eu Não Vou Poder Utilizar Colliders No Right E No Left Então Eu Vou Remover Aqui Componente Vou Remover Esse Componente Também Mas Eu Vou Continuar Tendo Esses Dois Aqui Ok E Aí Galera Eu Vou Criar Um Raio Pra Verificar Se Daquele Ponto Do Player Entre O Colisor Ele Tá Colidinho Em algum Lugar Então Desse Ponto Do Player Até O Colisor Se Ele Está Colidinho Em algum Lugar Essa É Como Que Eu Faço Isso Isso Aqui Vai Ser Nosso Update Porque A gente Vai Precisar Verificar A Física Dele Eu Não Lembro Muito Bem Como Faz Isso Mas A gente Vai Usar Um Raycast So Eu Vou Precisar De Um Raycast Heat Tá E Aí Eu Verificar If Physics Dot Raycast Aí Tem Vários Tem 16 Sobre Escritores Aqui Transform Ponto Position Position Origin Direction Deixa eu Ver se Eu Acho Algum Deles Aqui Que Me Traz Vamos Ver Aqui No Raycast Quais as opções A gente Tem A gente Tem Origem Direção Raycast A gente Passa o Raio A direção E a Distância Ok A gente Pode Utilizar A direção E a Distância Baseado Na Distância Entre O Objeto Ok Então Mais Mais Uma Vez Pegar Origem A Direção E A Distância Max Distância A A A Distância Como A Distância A Distância É Basicamente O Colisor Que A ele de alguma maneira, vamos criar aqui uma classe, peraí, vamos criar aqui fora, private class, collision player, ela vai conter, eu não preciso de private aqui, simplesmente collision player, e a gente vai criar aqui um public, talvez galera, eu consiga criar simplesmente um valor, eu não vou precisar dos colisores, float right, public float left, e depois se a gente quiser, a gente consegue criar outros aqui, esse camarada, a gente vai ter que system.serializable, se a gente não fizer assim, ele não aparece para a gente serializar ele, e aqui public collision, collision player, collision, dessa maneira assim, tá, tá falando aqui, field types on collision this is less accessible, vou ter que criar aqui, tem uma coisa que eu não lembro, tá galera, tô meio na perdida aqui, colisores, não, não é nome, não, esse serializable vai lá para cima, que eu quero usar essa classe, e eu quero essa classe para virar um objeto, inconsistência accessibility, field, esless, acesso, golden, então aqui tem que criar public, aqui, é, tá, é, então, essa classe aqui, ela vai aparecer, só teoricamente, eu vou conseguir determinar esses dois valores, eita José, tá, vou comentar essa linha por enquanto, ó, compilou, e aí nosso player, vai ter o colision aqui, e aí eu consigo right and left, e eu não, tá, eu vou deletar esses dois aqui, vai ficar menos poluído, e aí, aqui, a gente vai simplesmente colocar um valor, então vou colocar aqui o número 2, duas unidades, e duas unidades, depois a gente pode resolver isso, tá, e vamos lá então, transforma em position, tá, agora a gente consegue verificar aqui, if, transforma em position, é a posição, a direção, né, então mais uma vez lembrando, a gente vai utilizar essa aqui, a direção, então no caso aqui a gente vai verificar primeiro para a direita, né, então vector, tree point right, essa direção, depois a distância, que vai ser o collision, ponto right, e a layer vai ser zero, por enquanto, tá, quando a gente faz assim, eu não vou ter a informação de quem ele colidiu, vamos ver, eu não vou ter a informação de quem ele colidiu, mas eu vou ter a informação se ele colidiu ou não, né, a gente pode dar um console, debug.log, collided on the right, tá, vamos ver, esse é o primeiro teste que a gente vai fazer, tá compilando o script, vamos dar play aqui, então, não colidiu, tá vendo, não tem nenhuma informação sobre colidiu na direita, se eu encostar aqui perto da parede, era para funcionar, mas não funcionou, por algum motivo, não sei se é o valor aqui, tá, uma, não deu certo, a posição inicial, na direita, aí vai pegar a distância, tá, não deu certo, right, outra maneira de fazer, vamos criar um raio aqui, ray é igual a new, ray, ray é igual a new ray, esse ray, passa de alguns parâmetros, origem, transform, então, position, a direção, a direção, vector3, point, right, e aí a gente consegue dar um debug, dot, ray, e passa aqui, o, start, vai ser transform.position, a direção, peraí, a gente consegue passar o raio, né, não, a direção, exatamente como é ali, e aqui a gente consegue, passar a cor, a duração, tá, não quero saber de cor, só quero ver se, ele tá indo pro lado correto, dessa maneira ele consegue fazer o debug, tá lá, o raio tá indo correto, ele tá vindo daqui, e vindo até aqui, só que nesse caso, ele fala que ele não colidiu com nada, essa parte é estranha, bom galerinha, eu vou resolver isso aqui, pro próximo vídeo, e, e aí a gente já corrigiu alguns bugs, nesse vídeo aqui, já avançamos, aí no próximo vídeo, eu continuo nessa parte aqui, beleza, foi o que eu falei, agora a criança chora, a mãe não vê, e a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço, falou, fui!